Eu não quero nem tentar, porque eu não quero que ele ache que eu tenho uma vida igual a ele pra fazer isso pra ganhar um arã. Não, não. Não quero nem que passe pela cabeça dele achar que a minha vida é tão merda igual a dele pra fazer isso. Imagina. Deus me livre e guarda, gente. Não, não, não. Tá tudo bem, deixa ele ganhar o jogo dele. Cristo. Esse TF não merecia ver a luz do sol pela manhã, não? Ai, amor. Tu acha que ele vê? Pra ele fazer isso daí? Tu acha que restou algo de bom dentro da vida dele? Não, não restou, não. Não restou. Não, eu não quero ir de Shaya de novo, não. Perdão. Eu vou de trash, me dá trash aí. Não, de Shaya de novo. Não, irei, melhor. Perdão, eu te peço desculpas. Se eu fiz ali o meu? Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, deixaram o Xeraf ali? Gente, o máximo do tamanho da música é seis minutos. Não pode... A música tem três, então ele tá pegando outra música. Não tá pegando a mesma que você tá tentando colocar. Não dá pra passar a música, ele já protegeu. É o Song Request, né? Quem colocou isso foi o Facebook. E foi ele que protegeu a música dele, ó. Algum moderador devolve os pontos do Tagoon aí, que a música dele tava errada. Gragas, tal, aqui, ó. É o famoso Song Request. É o famoso Song Request. Nossa, que roubado, tirou meu bagulho E tem um Jason, essa música tá me irritando Ela vai acabar já Eu tenho que proteger minhas músicas, não amiga, tá tudo bem Eles tem que lidar com isso, todo mundo votou Todo mundo vai ouvir o Song Request, entendeu? Ele protegeu a própria música, todo mundo tem direito igual de colocar a música É só ter ponto Vocês não querem o Song Request? É tipo, vocês vão e eu só... Era tipo, adeus, vou fazer tanque A gente não tem tanque Então, milha na minha frente Mulher, pra onde é que tu tá indo? Obrigada, Sky, pelos seus... Seus 10 bits Boa noite, amada Obrigada E aí E aí E aí Eu contando pra ver se é 10 bits, eu tava olhando no meu dashboard de amostra, eu tava procurando no dashboard. O que? Fala, meu Deus! Ah, mas esse aqui não é, né? Pera aí, eu queria esse. Não, na realidade eu vou fazer de action mesmo. Não tem alguém que pega a lanterna! Não! Não tem ninguém que liga na lanterna! Não tem ninguém que liga na lanterna! Meu Deus! Eu quero a mão! Deixa eu pegar a Coraline. Vixe Maria! Vixe Maria! Algum moderador fecha os... Pro pessoal pedir request música? Eu acho que já tá com... Eu segurei todo mundo lá atrás, né? Eu acho que já tá com... Tempo suficiente pra acabar as músicas do Sub-Day. Eu vou enlouquecer, eu vou enlouquecer. Mano, vocês vão me fazer até um atacardia com... Mano, vocês vão me fazer até um atacardia com... Nossa! Você fechou aí, Nicolas? Protegeram a música? Porque eles protegeram, né? Tá fechado? Obrigado. Tá fechado? Obrigado. Ele lá atrai. Gente, como é que vocês têm coragem de protejar essa música aqui? Vocês querem que todo mundo durma? 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 Querem que eu peguei a Soraka? Eu não. A Mamacita? Ai, amiga. Ai, que sono a Mamacita tá trazendo. É aleatório. A minha veio antes dessa e nem tocou. Não. Ele coisa não mostra. Ai, cara. Não pularam? É, tinham pulado a anterior. Eu acho que pularam. Não, pularam não? Não, mas as músicas elas ficam normal, Arlene. Ou é a Arlene? L e I perto um do outro é meu ponto fraco. Tá, 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 tá. Mata, 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 mata. Ai, ela tem flash. Tornante mini. É Arlene? Obrigada. Eu tenho muita dificuldade. Ô mulher, tua música tá no 30. Não é depois dessa, não. É no 30. Boa. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar só um pouquinho. Esse dilúvio vem de novo. Ixi. O dilúvio vem de novo, é bom. Tracer não foi outra música? Porque não pode colocar a mesma música. Ele fala. Obrigada, Erloc, pelo seu subizinho. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu sonho. Gente, socorro, por favor, socorro, socorro, socorro. Não. É um Minion na minha frente. Eu vou morrer. Dessa vez eu morro afogado. Matando o semelão. Matando. E se agora. Mais um vizinho! Devei. Ele saiu. Ele saiu. Lá. Ele saiu. Meu Deus, o dano negativo Eu tô de corta cura, mas não adianta? Não Eu quero saber se eu não matei a Soraka Eu quero saber se a Soraka não tá morta Vai não, gente, não morre não, vai pra torre, fica na torre Ai, a ultrapa pegou A gente tem que jogar junto Mais saber depois dessa? Tem Aí ela me deu o silence Não, ela tá aqui Calma lá Vem vocês doidas Não, mulher, não dá rio não Não, mulher, não dá rio não Não dá rio não, mulher, não dá rio não Mano, esse menino Não dá rio não No Ow Não sei se eu faço ou não sei o que eu faço Muito dano, muito dano, muito dano Então rapaziada, vocês estão precisando de alguma coisa aí, vocês estão passando mal? Não sei se eu gosto de fazer isso Quando lançar a skin da 9, você acha que vai gostar? Não sei É muito difícil responder essa pergunta Amiga Eu não faço ideia de como responder. Meu deus, ele tentando fazer os três barril. Caralho, é muito dano, a gente não pode deixar ele sozinho lá atrás não. Que eu tanko, eles não. Eu não sei se eu vou gostar, gente, eu não faço ideia. Baseado nas últimas skins que saíram do LoL, não. E eles vão GG. Não. 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 Me ajuda. Não. 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 Tchau. Tchau. Pode ser aí dar os deluxe. Tranquilo. Eu preciso de cura, véi. Tchau. Cara, meu problema é que meu boneco ele dá um escala-tanque igual os outros tanques direito, né? Tipo, ele escala, mas não é um tanque de verdade. Eles não podem ficar bem pra frente. Porque eu já amanhã já, né? Morreu. Muito difícil. Eu não tanco tanta gente, não. Se meu boneco eu posso tanque de verdade. Nenhum, não. Almanara Nefaro não é nem isso. Tipo, se meu boneco escalasse tipo um Orne... Eu tancaria ele, mano. Mas meu boneco não escala igual o Orne, não. Nem de perto. Ele não... Não escala igual um Orne, não. Biel, não tá dando pra achar você não, amiga. Nem o teu nick, Nicholas. Ó quanto você tá, Nicholas. Você tá digitando o nome errado, não? Eu não tenho nem você adicionado nessa conta, não. Qual é a conta, Nicholas? E eu? Calma, amiga. Tá no chat lá. Não dá pra chamar, não. Tá no chat lá. Não dá pra chamar, não. Ahá. Eu sabia que tava faltando alguma coisa aí na tua conta. Que não era só esse nome. Nem ele sabe o próprio nick da própria conta. Ah, tá. Tem que digitar tudo, mas é óbvio. Oxi. Tu não tava nem logato aqui no meu... Na minha frente de lixo. Caralho, só boneco de merda. Óbvio. O que é o que é esse? É a maior poder que você não vê. Teka, please? Uh. Um... Uh. Cruzes? Por quê, mano? Tem uns mini-vriguarde Não Nas AP é verdade, né? Você está certíssima Vou copo o Disney Não, eu tinha esquecido o Nas AP Mano, quem colocou essa música? Nossa, é a música lá da Olivia Rodrigo Nossa, tem uma fanbase de haters da Olivia Rodrigo na minha live Mano, quem coloca a música da Olivia Rodrigo Se você não instantaneamente proteger Diga tchau Eu e o Nicolas, minha irmã, abelhinha Juro, mano Tem uma fanbase de odiadores da Olivia Rodrigo aqui na minha live Tipo assim, eu não gosto das músicas dela não, mano Foda-se, tá ligado? Mas tem uma galera aqui na streaming que detesta ela Mano, começa a tocar a Olivia Rodrigo A música nem termina Ela não fala nem duas frases Estão passando a música Pra você deixar a Olivia Rodrigo tocando aqui Tem que... Tem que proteger, véi Tem que proteger e tem que ser rápido Por que eles não gostam? Você tá perguntando? Jogando Starfield ainda? Tô Mas hoje a gente vai terminar o Sea of Stars E vou jogar mais um pouco de Fairfarm Eu acho que amanhã a gente joga Starfield Muito obrigada 1, 2, 3, 4 da Silva 5 Jr. pelo Prime Seria muito bem-vindo Obrigada pelo seu apoio A Rogério é odiada por quê? Olha, eu acho que é porque o pessoal daqui Acha que ela é ruim mesmo É porque eu acho que a galera não acha ela boa, não A LOL no Subday sempre teve Eu tinha parado de jogar soloquê só Tem paciência não É, a galera não gosta dela não, mano Sei lá, eu não gosto das músicas dela não Não sei nem quem é essa menina Mas a galera aqui na live Acho que não gosta dela mesmo Sabe, o pessoal odeia ela mesmo Sei lá Olha o Zerinho Como que tem alguém que não gosta da Rogéria? Nossa, mulher Pois o que eu mais vejo É gay odiando ela Juro Esquece a do Naso É Space Groove O que eu mais vejo E olha que é cheio E também de pessoas LGBTs no geral Ele usando o Ghost e tomando Slow Gente, eu não tenho skill, tá? Boa sorte Pia que eu vejo também, mas ignoro Ué Ela era uma atriz da série High School Musical Eu acho algo assim Ah, então deve ser por isso, né? Que o pessoal não gosta dela Como é que chamaram ela dias atrás aqui na stream? De motorista? Não, não era motorista Era alguma coisa assim MC, MC Detran A MC Detran, cara Não Não Não, eu não quero isso Eu quero isso aqui Mas tudo bem que tem tanque, né? Não, eu vou fazer isso aqui mesmo Se tu pesquisar MC Detran no Spotify Aparece ela Não, isso aí é mentira E aí, da Silva? Como tá aí nas partidas? Ai, ela tá meio mal Menos, eles viram uns bonecos Muito roubados no time O que MC Detran Eu acho que é por causa da música dela Drive License Eu acho é o nome da música, não? É, Drive License É o nome da música Aparece mesmo No Spotify? Ai, mano Não é possível, velho Coitada da menina Muito obrigada Muito obrigada Até que o seu 5G sub Será muito vendido de volta Obrigadão pelo seu apoio R.S.R.S Meu Deus, eu saio viva Não sai, não Vai, me mata logo Você viu como tá a janela Lore? Vi, ela parece a Kayle Alguém que gosta de Jão? Tem, tem algumas pessoas que gostam sim Ana Vitória? Não sei É, ela não sei Eu nunca, acho que eu nunca ouviu a música delas não Aqui na live, pelo menos Mulher Morreu de surto Jão, não Por favor É, esse negócio da roupa eu não vi não Só vi ela transformada na Kayle É, o meu alto O meu que aqui não dá dano, velho Pior é a Chico da Sonza Que nem aguenta mais Nem o próprio Chico Ah, eu acho a música super legal Começava no meu flash Eu achei que ele ia correr Tem mais uma depois dessa? Tem Nossa, não dá pra ver a Orbe no meio do meu bagulho Que doideira Eu não tinha visto a Orbe, não Mulher, tu errou tudo Em tudo Ai, ai Eu precisava morrer Eu precisava morrer Fazer isso aqui Feliz aniversário Sofia Tudo de bom pra você Amada Seu ano seja incrível Seu mês seja maravilhoso Muito dinheiro Muita saúde pra você E muito amor, viu? Tem um cara aqui, viu? Voltinha Falei que tinha um cara aqui, velho Ele errou ainda Meu Deus Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Vou jogar Dota Oi, Nodlija Não, não jogo Mas eu assisto os campeonatos de Dota Acho muito da hora de assistir Mas eu não tenho interesse em jogar, não Mas eu gosto muito de assistir Quando tem os campeonatos de Dota Acho muito legal de ficar vendo Não entendo muita coisa Mas no geral dá pra entender Não entendo Ele tá ali, ó O Veigar Ele tá aí, ele tá aqui Mulher A porra Caraca, eu não consigo passar, velho Caraca, eu não consigo passar, velho Caraca, eu não consigo passar, velho Ele tá bem aqui, ó. Eu caí bem na jaula dele. Nossa! Calma, mulher! Volta! Oh, Biel. Biel! Tem horário para o Sea of Stars? Depois daqui do Sub Day, hein? Calma, eu vou ter que esperar meu item. Meu Deus, a bolada na cabeça! Não! Não tem como voltar. Nossa, eu só morri. Ah, mas ela morreu também. Eu preciso de item, eu preciso de item. Eu vou pegar a Ars, vou. É, o coitado do Nicholas, ele tem lag, mulher. Ele joga com lag. É, o Veigar já se encaixa. Eu vou pegar os minions. Tchau, tchau. Ai, eu não peguei a porra da cura. É, ninguém leva a torre, ninguém faz nada. Ele tá ali, o Darius. Não, tá não. Ele sempre fica aí numa porra do mato. Esse é o problema, velho. A gente vai ficar aqui e vai ficar morrendo pro bagulho da Kai, sabe? Nossa. É muito dano esse negócio, velho. Ai, eu vou morrer. Vou morrer. É muito dano, velho. Não levaram ela no arã? Aparentemente, não. Meu Deus, saúde! Boa! Ele levanta a torre! Ele levanta a torre! Caralho, meu item de esvó. Diminuiram a diferença das bombinhas dos Yggs? Eu não sei, hein. Tá aí? Tem que ir pokeando. E não tomando eles e é isso. E não tomou poke bem. Tá todo mundo tomando. Uri! Aham! Nossa! Não dá pra ir aí, não. Meu Deus, velho. O Snare que ele levou. Acabaram de passar essa música aqui no Sogrim Quest. Eu não consegui nem ultar. Não fala da Rogério, não. Você vai ser apedrejado. Eu não consegui nem ultar, mano. Eu ia flechar e dar E nela. Ai, cheguei. Acho que eu consigo matar ela. Não sei se eu consigo. Hum, ela correu. Muitos haters. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu for. Eu não sei se eu for. Eu não sei se eu for. Carol Conká que canta em inglês, verdade isso? O Darius caiu? Eu acho que ele caiu, é verdade, meu Deus, Dudu, ela não foi cancelada, meu Deus, quem? Mulher, ele ficou esse tempo todo dentro do mato? Ele ficou esse tempo todo parado dentro do mato? Caralho, ele é... Resiliente ele, viu? Ah, ele é monochaco, agora eu não entendi. A resiliência da cabeça dele. Não dá pra matar essa caixa, não. Boa. Nossa, mas aí eu não sabia que esse Vaker ia estar aqui. Sábado no meu trabalho vai ter um cursinho de make artística pros vendedores? Caralho, voda! Foda! O monochaco, o nome dele é... Monochaco! O nome dele é exatamente isso. Mata o Vaker, bata o Vaker! Mata o Vaker! Ai, eu vou esperar o mesmo item. Oxe! meu Deus gente, o que é isso? não sei o que você quer não sei o que você quer não, mano, os bonecos é muito forte nossa, hoje foi o dia de, sei lá mano, só caiu os bonecos extremamente quebrados no outro time muito roubados os bonecos, mano acho que o único jogo que eu quero com um boneco minimamente roubado foi o... foi o... foi o da Samira esse é o último jogo, tá, rapaziada? não sei o que você quer não tá te achando não, Eric não tá achando você, não e eu? calma, Mega, tem ordem de Nick tem ordem de Nickzinho a ser chamado, gente depois daqui a gente vai pro Sea of Stars mano, olha esses bonecos de merda pelo menos alguém pegou Fizz aqui alguém pega eles, boneco roubado tipo, olha os bonecos de merda que vem pra gente ah, eu quero, mano conheça o T.A. seja a pedra muito obrigada pelo menos um jogo com um boneco que presta nossa senhora, velho sério, que lixão não, é Belvete é o boneco mais roubado daqui Belvete Fizz mas acho que não tem alguém que sabe jogar mas ela é ridícula não tem nem o que falar Belvete é muito roubadinho ai, eu amo tá ali amo tá ali tá ali é tudo jogou meu filho da rosa é mais meu Deus é mais meio que salmão em touquesa sabe, mas é tipo rosa e azul esverdeado é isso não deixa eles jogarem não não deixa esses trouxas jogarem não é, rosa pastel essas coisas foi a Tozaka? não, não foi não da onde é essa música aqui? o que é a Tozaka? a Tozaka colocou de Idan vai pegar a nova skin azul e o croma azul é a música da morte da Rimeco? nossa nossa meu Deus a Tristana se stunou não, não foi a Tozaka foi o Bahá que colocou é só vocês passarem é só vocês passarem ok não quero não quero ter isso certo? oh meu Deus eu morro eu morro eu morro é só é só ok é ok é ok eu escolhi essa chance para comprar minhas é ok oh meu Deus 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 esse música é ótimo Oh my God. Ana Tristana já pulou 37 vezes nas minhas. Tintor. Mulher. Meu Deus, a Tristana é completamente insana. Ai, droga. Ela corre muito rápido. Urra! Rola aí, filha da puta! Caralho! Rola aí! Mulher. O que que sabor foi a saúde foi, mano? E aí, Pandora, será bem-vindo na live, Pandora? Meu Deus! E aí, Pandora. Ela tentando. E aí, Marca, a gente tá também. Ai! Mano! Qual é o teu problema? Filha da puta! Caralho, mano! Que cara perturbado! Toma! Vai, trouxa! Mata! Vai, Gabriel. Vai, Gabriel! O quê? O que é isso? Ai, meu Deus! Mulher, o que está acontecendo? A Vayne já morreu. 39 vezes do mesmo jeito, cara. Não, achei planeado. A Vayne. Cara, coitada da Vayne, velho. Ela morreu umas 40 vezes para o mesmo. Ai, que ódio, cara. Ai, puta que pariu, cara. Ai, mano. Ibsen, eu vou devolver os teus pontos, porque eu não estou reagindo a nenhum vídeo por enquanto. Depois daqui a gente vai jogar se offside também, mas eu devolvo os teus pontos. Eu achei que nem tivesse aberto isso. Ai, eu devolvi seus pontos. Ai, eu devolvi seus pontinhos. Preciso abrir novos caminhos, literalmente. Uma música inédita. Vixe Maria, calma rapaziada. A torre, leva a torre! Mano, ela tá muito brava! Ó, isso eu devolvi teus pontos, tá, querido? A gente não tá reagindo a muitas coisas, que depois daqui eu já vou jogar jogo. E aí pra não atrasar também o andamento da live. Ah, é por enquanto que a gente tá jogando muito jogo e sempre fica desligado. Passaram KDA? Tem que ser passado música do LOL nessa live, amiga. Eu streamei quatro anos e meio no Facebook e por quatro anos eu ouvi música do LOL todo dia. Tipo assim, em loop, em loop. Banear as músicas do LOL eu vou banir. É que tem que ser algo... Nossa, eu só também quero. Os reacts não estavam desligados, eu não sei se algum moderador abriu. Eu vou banir as músicas do LOL, peraí. Eu vou banir as músicas do LOL, peraí. Pronto. Não, eu não quero ouvir isso de novo, gente. As músicas são boas, as músicas não são ruins. Acreditem, o problema não é esse. Eu só... Entendeu? Preciso de um tempo. Quero ouvir outros tipos de músicas. Quero ouvir outros tipos de músicas. É, eu não aguento mais, gente. Nossa, ele já... Ele jogou pro lado, ele foi maldoso. Ele não jogou pra frente. Muito obrigada, JV, pelas três, né, Gersub? Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada, meu safanho. Você ainda joga solo o quê? No nosso quadro de LOLzinho, sim. É o nosso quadro chamado Champion Select no calendário. É, a gente já sabe todas essas músicas ao avesso, assim. Que porra! Ai! Coidão! Tô ótimo, mano. Tô tranquilo. Pera, alguém dá um CCzinho, aí eu puxo. Pera, alguém dá um CCzinho, aí eu puxo. Mulher... Oxi, eu nem vi que ele tava ali. O CBLOL foi a Loud que ganhou. Meu Deus, o meu reflexo, velho. Meu Deus. Precisa perguntar quem ganhou mesmo? É, então... Meu Deus. Mano, essa Tristan, ela... Hoje é sábado, né? Meio prensado num feriadão. A Ratona querendo ganhar. Mulher, eu acho que é mais desespero, viu? Pra ver... A Toi tá com um de HP. Eu acho que é mais desespero. Mano, o Mito tinha... Tô comendo um negócio lá que o Mito mandou, que a... A Loud tinha colocado alguma coisa do perfil da Penha. O Mito mandou isso no grupo. É os PDL. É outra é Hard do Aranha, né? É outra. Ah, velho. Ele tinha ult ainda. Que maldade. Que maldade. Perdição pra tirar... Pra Penha tirar da Bill, que é a maior Orgn. Wtf, velho. Aquilo... Quando eu vi aquilo, eu não acreditei que eles mandaram isso. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, cara. A Venly, cara. Meu Deus do céu, cara. Amiga, tu virou a mina ao avesso. Você virou a garota ao avesso. Eu fiquei impressionada de ver que eles ganharam um jogo, pô. Se antes nem isso acontecia, né, mano? Quem achou foi pra saber se ia ser 3-0 ou não? É... Acho que eles dão um GG. Um invocador saiu do jogo. Tu caiu, mulher? Não agir, ninguém mora. É tipo assim, eles tão evoluindo a cada tempo que passa, pô. É exato, nesse ritmo Daqui a pouco eles ganham Ai, ela não rolou pro lado É, eles não dá GG Só querem ganhar um jogo Bom, sabizinhos Muito obrigada pelos games Bom, sabizinhos